Não! Eu tô com medo! Parou! Peraí, para! Parou! Agora a gente ficou aqui! Não parou nada! Ele que tava zoando! Eu também vou pra cima! Eu vou pra cima! Eu acho que a gente precisava de uma pessoa daqui! Eu achei que era operadora! É! A gente tava subindo! Gente! Vai me ouvir! Tá bom, gente! É só mexer, viu? É só incrível! Eu já fui passando pra cá muito! Passando de nada! Ah, minha foto! Eu não sei! Fala! Peraí sozinho! Tem que apertar alguma coisa aqui! Não abre nada! Ah, meu Deus! Tem que achar ali! Calma aí! Aí! Sai! Tudo bem! Foi o Haroldo que entrou! Ah, pelo amor de Deus! Essas arrangas! Ele está em São Conrado! Que é muito bonito! Ei, mocinha! É gigante, mas não dá pra ver direito! Olha! Olha! Bombinha! Churrinhos! Olha, gente! Que gostoso! Que gostoso! Obrigada! A gente divide a tampa! Que gostoso! Que gostoso! Que gostoso! Que gostoso! Que gostoso! Olha, esse era o bondinho antigamente! É, agora... É assim agora? Sei lá! Mas é alguma coisa assim! Pelo amor de Deus! É muito bonito! A gente faz um barco viking, juro! Olha! Aqui! Isso aqui, pra lá! Tudo pra lá é Rio de Janeiro! Aí ali, não sei se dá pra ver! Mas tem uma ponte gigantesca! E depois daquilo, começa o Niterói! Que é onde várias pessoas que a gente conhece moram! Mas não é Rio de Janeiro! A gente vai vir aqui, pra lá! Eles estão tomando banho ali! Olha lá! Jogando as bolas! Que é mó lindo! Olha aqui! Que lindo! Cara, tem muito barco! Parece Miami, né? Mãe, posso pintar aí? Brinks! 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 Agora você não pediu o pão por mim! Brinks! 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 É isso! Eu vou filmar você pra você ficar com vergonha! Vamos lá no caixa! Vamos lá! Cara! Para! Ai! Luiz Vitor! Olha esses macos! Você tem dois dólares? Dois reais aí? Se pá! Do lado que você mora não tem carteira de motorista digital não! Sai de modernidade! Pô, tá bonitão! Olha lá! Eu vou aqui! Uhu! Tô no Panamá, né? Tipo assim, antes de pegar o voo pra cá, eu comi um misto quente no Rei do Mate, o que tava muito gostoso, inclusive! É... E aí, tipo, eu não fiquei com fome na hora do meu voo! Enfim, né? Como eu comi, eu não fiquei com fome! Como é que eu tô de caralho? Fora de pedaço! Só aqui! Tô dando sacadinho! E aí... Ai! Cara, tem muito dinheiro! Fudeu! Enfim, não fiquei com fome na porra do avião! Eu comi um pouco, mas a massa tava muito ruim! Eu pedi a mesma coisa da vinda, só que a dessa vez tava muito ruim! Sabe o que aconteceu? E aí, agora eu parei na merda desse Panamá! Morrendo de fome! E aí, eu só cheguei, tipo... Falei, fudeu! Tô saindo em dinheiro! Gastei todos os meus últimos 7 dólares lá! E aí, eu vi um caixa eletrônico! Eu fiquei tipo... Yes! Um caixa eletrônico! Só que eu fiquei, caralho! Não sei nem que porra de dinheiro que vem aqui, tá ligado? Mas aí, deu tudo certo! Sai o dólar! Nem sabia que ele usava um dólar no Panamá! Nem sei se é, mas eles me deram um dólar! E agora eu vou comer! O almoço e o meu jantar vai ser... Muito quente! Eu nem sei se vai ser bom nesse lugar! Do meu lado tinha uma mulher! Que tava assim... Eu... Aí banco vazio... E uma mulher! Enfim, eu ia falar que a mulher tava passando mal! E ela pegou alguns saquinhos de vômitos e eu tava assim, ó! Eu falo com o almoço, eu não falo! Não falei, mano! Se fosse eu passando mal, eu não ia querer que ele ia ficar assim... Oi, você tá bem? Nem conhecia a mulher! Ai, eu só deixava lá, livre! Eu não queria deixar ela constrangida, né? Porque ela não me conhecia, ela tava vomitando no taquinho! E aí... E aí... E aí... E aí...